Bem, hoje, em vez de um truque de cartas normal, trago-vos um relato, um espírito executivo, numa festa daqui a uns tempos. Que utiliza um baralho de cartas normal, como podem ver, e um espectador. Basicamente, tínhamos as cartas até para ver o segredo baralhadas. Uma carta estacionada. Digamos que, na altura, a carta estacionada foi esta. E, para todos os efeitos, a carta estacionada foi o 4 de paus. Podia, então, ao meu pick selecionou a carta, que colocasse o 4 no meio do baralho, assim, como podem ver. Podia, então, também, que pegasse o baralho e baralhasse as cartas o máximo que conseguisse. Assim, por isso não. No entanto, ele entregou umas cartas de volta. Eu peguei nas cartas e coloquei as na minha missão. Como estava numa festa, estava a falar com ele, a música e tal. Era uma distração, não é? E não vi que outro amigo meu se tinha aproximado e tinha pegado no baralho de cartas. E esta foi a ideia brilhante do meu amigo. Foi, basicamente, pegar a metade das cartas e virá-las para cima, assim. Metade para cima, metade para baixo. Pegar nas cartas e baralhá-las. Assim. Que é fantástica, não acho? Bem, basicamente, eu não percebi disto. Simplesmente quando ia, outra vez, apagando o baralho, percebendo que não estava diferente, não estava bom, mas tinha deixado. E consegui ver que as cartas estavam entrelaçadas, mas cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Bem, como eu estava a fazer um truque e ainda tinha a carta para achar do meu amigo, E, pronto, não ia interromper o truque e dizer, olha, temos que começar e tal, portanto, seguido onde estava. Veja, só para mostrar basicamente como é que estava, tínhamos cartas para cima e para baixo. Cartas para baixo e para cima. Bem, e as minhas favoritas, cartas costas com costas. Este era o estado caótico da coisa. Bem, para solucionar este problema, tive de usar as palavras mágicas, o gesto mágico, que é... Abre cadáver. Pronto. Fazia muito feliz. Com isto, consegui que todas as cartas do baralho, se vou passei na melhor direção, Às direção de uma. Neste caso, a carta escolhida do meu amigo, 4 de palco. Bem, este foi o truque. Espero que tenham gostado. Façam tamo certo. Comentem, subscrevam e partilhem o canal. Até à próxima.